E aí, Tama Lui? Tudo bem pra vocês? Meu nome é Lari, eu tô com a minha amiga Dani e meu primo Nicolas e nós vamos fazer um vídeo super legal! Verdade, gente! Agora, pessoal, a gente vai gravar um vídeo aqui no Proquim, que é o Lari. É verdade, gente! E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like! Que ajuda muito a gente, tá? É verdade! Vamos brincar? Vamos! Eu como! Um, dois, três, deixa! Vai, Nicolas! A gente que ela não está! Encosta o pezinho no chão, filha! Dá impulso! Empurra com o pé! Eu estou com o pé! Dani! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ah, ha, ha! Eu tenho um pico! Ha, ha, ha! Eu estou com o pé! Ha, ha, ha! E aí! Woo! Mas via! Já, mas via! E aí, sim! Vamos ver o que vem! Vamos! O que você quer fazer agora, Laura? É na gangorra! É na gangorra, gente! Vamos fazer a gangorra! É na gangorra! Eu não sei o que é a gangorra, gente! Vai no escorregador, então! A gente vai no escorregador agora! Ela já foi, é claro! Só que eu não posso pegar esse escorregador lá! É porque é muito pequeno! É muito pequeno pra mim, gente! Vai em cima ou é? É, vai lá em cima ou é? Quem tem altura pra entender essas coisas, comente aí! É uma pega amarela! Vai lá, gente! Escorrega! Agora a gente vai nessa daqui! Vamos escalar? Agora isso daí é... Trepa! Trepa escala! Trepa escala! Vamos lá! Esse é seu padinho, Dani! Eu tô falando o nome dos próximos, não sei por quê! Mas é esse mesmo nome? Não sei! Ah, mas é ótimo esse nome, Trepa escala! Vai lá, Nicolás! Vai lá, Laurinha! Vai lá, Laurinha! Ajuda! Consegue aqui! Ô, gente! Eu consegui! A Laurinha daqui a pouco... Eu tô conseguindo! A Laurinha daqui a pouco... Eu tô conseguindo! Eu tô conseguindo! Eu tô conseguindo! Gente! A Laurinha tava... Desde o começo do vídeo, ela queria muito ir no Gera Gera Gera! Antes de começar o vídeo, ela tava pedindo pra eu ir no Gera Gera! Então vamos fazer! Então vamos, gente! Vai! Ó, a gente não vai ir no trepa-trepa, tá? Por que não? Olha só! Onde eu fui nele, eu dei de escalar e batei a bunda no chão! Gira eles lá, Dani! Vou passar a caninha de risa! Vou girar vocês! Música Agora a gente vai no cavalo! Gente, por que vocês tomam aquele balancinho, né? Vamos no cavalo agora, tá? Gente! É o cavalo esse? Não! Não! É um balanço, só tinha medo! É um balanço? É! Mas Dani, pode segurar aqui pra mim! Como que senta nele? Música Agora vai! Agora vai! Agora vai! Música Música Olha o Nicola feitando no cavalo! Música 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 Segura! Você consegue? Não consegue! Será que eu consigo? Sabe como eu vou morrer? É que eu vou nessa altura! Peço voto pra vocês que gostaram do nosso vídeo! Inscreva-se no canal! E dá um like! Salve seus likes! Gente, bota um pouquinho no vídeo e vocês vão ver que eu falei de novo! Eu falei ali, deixa seu like! Agora esses daí querem dar mais likes! Claro, né? Muitos likes! Vamos dar um salve? Vamos dar um salve! Vamos dar um GTI Swamp Plays! Galera, nós vamos dar um salve agora para Gangster Clash! Salve! Agora nós vamos dar um salve para Joaquim Babiano! Salve! Salve! E agora nós vamos dar o último salve, gente! Pro... Coreano! Coreano Player! Salve! E o beijo tamandui! Beijo tamandui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!